O mar das tuas perdas é que demora a saudade e as horas são eternas Quando tenho vontade de me ir afogar naquela onda que o céu quer ocultar Na sombra dos teus seios é que eu vou descobrindo que eu morro dos meus anseios É que ao ver-te vou indo sem me recordar de tudo aquilo que nunca vou deixar Os meus beijos seios adoro me traduzir os restos importantes que eu comprei em ti ao estar dentro de mim O teu suor passeia sobre o meu peito liso Por assim tua maré cheia que chega sem aviso para inundar a tua alma O meu peito liso seios adoro me traduzir os restos importantes que eu comprei em ti ao estar dentro de mim O povo está cansado, um barco chega ao cais Mas vendo o teu bailar digo o que quero mais Vem-te afogar no mar da minha solidão P Vem-te afogar no mar da minha filha O meu peito liso seios adoro me traduzir os restos importantes que eu vou lá Amém. 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 Amém.